Vitória e Botafogo medem forças às 21h30 desta quinta-feira no Barradão, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arthur Jorge tem dois desfalques de peso para a partida, Bastos e Tiquinho Soares, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. No ataque, uma das opções estudadas é adiantar Júnior Santos para referência e colocar Eduardo flutuando no setor. Como de praxe, o português só confirma a escalação na preleção, horas antes de a bola rolar. Escalação provável, John, Damian Soares, Lucas Halter, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Tchê Tchê, Eduardo e Júnior Santos. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Sebastiãozinho, Heavy — São Paulo, kidão atenção novos adversos, Instagram, Paraná e Júnior 아니os, – Música Tchau, tchau.